www.portaldoarrocha.com.br E toque essa mãozinha na cabeça e vai descendo E toque essa mãozinha pra cima E vai atrás Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Vida pra mim, mamãe, se não quiser eu dou Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o seu amor Vida pra mim, mamãe, se não quiser eu dou Meu apoia te dou, beijinhos Eu, 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 eu como o teu Mas olha eu te dou o céu Eu, 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 eu Minha vontade é arrancar meu coração E colocar na sua mão E colocar na sua mão Eu vivo Olha, prepara Essa mãozinha Vem depo na paz Todo mundo no chão Chão, papai Empurra chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Eu vivo, vai ao pé Chão, chão Perceba, perceba E joga essa mãozinha na cabeça Vai descendo O chão, o chão, o chão 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 O chão, o chão É original, mamãe Tem banho no quarto Esse é a banda, esse é o swing Mas eu quero, eu quero, eu quero Eu quero o seu amor Vem dar pra mim, mamãe Tudo que já eu dou Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero o seu amor Vem dar pra mim, mamãe Tudo que já eu dou Mas eu te dou beijinho Eu te dou o céu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu brinco É o que, mamãe É esse rocha dele Mas eu te dou o sol Todo mundo com a gente Vem aqui Minha vontade é arrancar meu coração 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 E coloca na sua mão 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 Todo mundo quer plano E choque essa mão na cabeça É chão, é chão, é chão E vai até o chão, é chão, é chão E bota a chavuzinha na cabeça E vai até o chão, é chão, é chão E vai até o chão, é chão, é chão E vai até o chão, é chão, é chão Todo mundo quer plano E choque essa mão na minha banda É o chão, é chão, é chão, é chão Acabou com tudo Arrozadeira da Bahia pro Brasil E vai até o chão, é chão, é chão, é chão Olha o sucesso Olha o picolé Corre Que você quer? Olha, prepara, prepara Joga a mão na cabeça e desce Joga a mão na cabeça e desce Joga a mão na cabeça e desce A mão na cabeça e desce Joga a mão, vai, vai Quando nada, do nada, não fica parada A gente pega o que vai Joga a mão na cabeça e desce Joga a mão na cabeça e desce Joga a mão na cabeça e desce É o que eu sou da cora Você quer? Joga a mão, vai E você quer? Você quer? E você quer? E torna aí E você quer? E porra, vai E você quer? E torna aí E você quer? E porra, vai E porra, vai E você quer? E torna aí E você quer? Oh, picolé Vem, vem, vem Sou picolé Não, nada, do nada, não fica parada Joga a mão, vai, vai Vem, 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 vem Olha a rocha A cabeça e desce Joga a mão na cabeça Joga a mão na cabeça Joga a mão na cabeça A mão na cabeça Empurra, toma, toma, toma Tome ae, fica lá Tome aí o picolé, você quer o picolé? Tome aí o picolé O picolé, o picolé É a companhia do pai do picolé Olha a companhia, é o de uma toa Olha o picolé, olha o picolé Empurra, 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 empurra Companhia do quarto, é original, mamãe É o rio mais gostoso Olha, prepara, prepara, prepara Eu quero ver os gostosos comigo aqui, ó Se chamar eu vou, hein Todo mundo aqui Vem, decora Olha, me chama pra zumbar Vou chamar pra quebrar Me chama pra zumbar Me chama pra cá Me chama pra quebrar Vou chamar pra quebrar Me chama pra zumbar Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Olha, me chama, me chama, me chama 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 Vou chamar pra quebrar, vou chamar pra zumbar Vou chamar pra quebrar, me chamar pra zumbar Vou chamar pra zumbar Eu chamo pra zumbar Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Joga a menina na poeira, menina na poeira Joga a menina na poeira, na poeira Bora comendo, porta, arrebenta Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Pisa, pisa, pisa Original, parceiro Quero nem saber Olha o morango do pão, morango do quarto Tudo faz, é sucesso, receba É de morango, abacaxi Experimenta menina, que hearts doctor de açaí Ele derrete na boca, gosta do vento, meu Vimba a minha princesa, você é meu fome de mel Ele derrete na boca, ela é o vento, meu Vimber a minha princesa, você é meu fome de mel Ele é um pirulito É to pirulito, to pirulito É to pirulito, to pirulito, to pirulito É to pirulito, to pirulito, to pirulito Eu tô pirulito, eu tô pirulito, eu tô pirulito Eu tô pirulito, eu tô pirulito, eu tô pirulito Toma, toma, faz decora Eu tô pirulito, eu tô pirulito, eu tô pirulito, eu tô pirulito Eu tô pirulito, eu tô pirulito, eu tô pirulito Eu tô pirulito gostoso Mas é de momento Avacaxi, experimenta esse menino É gostoso de açaí Ele derrete na boca Gostas do peito mel Me empregar minha princesa Você, meu favo de mel Meu bernete na boca Todo feito mel Liberte na brechinha já que eu sei Meu favo de mel É tão pirulito, é tão pirulito 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 É de morango, namaca se recuo Carimente, menina, que é gostoso de açaí Ele derrete na boca, gostando feito mel Vem pegar minha princesa, você é teu pavo de mel Ele derrete na boca, gostando feito mel Vem pegar minha princesa, você é teu pavo de mel Toma, toma, toma É tão pirulito, é tão pirulito 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 Com o teu Pisa, pisa É original, mamãe É o mais gostoso, parceiro Vem cá, peça Pisa, pisa Pisou, pisou A rocha Bem decona, bem decona Olha o sucesso No Brasil Arrebenta, companhia Mas eu sinto uma grande emoção Aqui dentro de mim No peito, alegria Não pode, não dá pra controlar Que me envolve, que me chama E o tempo seguir Vou seguir o meu pé Seja o que Deus quiser Maravilha, vê esse povo que canta com fé É a ternura, vem pra cá Se vou ver nessa folia Chega bem pra cima, quem tá no comando Olha a companhia Olha a mãozinha pra cima E eu vou levando 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 Comando, comando, comando Comando, comando Harmonia, passando Empurra, vem decona Eu vou levando Mas eu sinto uma grande emoção Aqui dentro de mim Vou no peito Comando, 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 comando A harmonia, passando É um complica É um complica É um complica E eu vou levando Comando, comando, comando Comando, comando, comando Harmonia, passando O meu pulso, jogando Mas eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim No peito a alegria tá forte, não dá pra controlar Que me envolve, que me chama Eu devo seguir, vou seguir no conféria Vejo que Deus quiser Oh maravilha, vê esse povo que canta com fé Minha ternura vem pra cá Se vou ver nessa furia Quem tá no comando, saco de navarça Recomando, comando Vai ter conta, cara Empurra E eu vou lavando Eu vou lavando Eu vou lavando Recomando, comando, comando, comando Bom dia, passando o povo se jogando E eu vou lavando Eu vou lavando, comando, comando, comando Com a companhia, companhia, companhia Empurra プer Com a companhia, companhia, coordena Tudo�� no comando Eu vou lavando Ai, delícia Dadada, dadada, dadada Vai A galera se joga na pista Ou na pista a galera se joga Tem tempo, sou envolvente Pega da pente e arroça de boda A galera se joga na pista Ou na pista a galera se joga Tem tempo, sou envolvente Todo mundo aqui ouvindo Arroça delícia O Bate, quebra, ê O Bate, quebra, ê O Bate, quebra, ê O Bate, quebra, ê É todo mundo, vem daqui A rocha de lado, a rocha que vai lá pro Pernambuco E se é lá daqui, se é lá de lá Arroça, mãe, o bicho vagado E vem de boa A rocha de lado, de canha, papanha O bicho vagar A rocha de lado, a rocha de lado A rocha que vai lá pro Pernambuco O samba de lado, a rocha E o bicho vagar A rocha de lado, a rocha A galera se joga na pista Ou na pista a galera se joga Tem tempo, tem tempo, tem tempo E quebra da pente e arroça de boda A galera se joga na pista Ou na pista a galera se joga É todo mundo, o Bate, quebra, ê Ô bati, 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 quebra, ê Ô quebra, ê A rocha queira de maluco A rocha que vai lá pro Pernambuco A rocha da tribo A rocha de lava, o bicho vai lá A rocha de lava, o bicho vai lá A rocha de lava, e tanta tanta negou Samba de lava, a rocha de lava Samba de lava, o bicho vai lá É bufa, original parceira vivo É bufa, toma A galera se joga na pista Ou na pista a galera se joga Tem sempre sonho envolvente Vem aqui, chama de foda A galera se joga na pista Ou na pista a galera se joga Tem sempre sonho envolvente Olha o seu aí Oba, te quebra, e Oba, te quebra, e Oba, te quebra, e Oba, te quebra, e A rocha que vai lá pro Pernambuco A rocha que vai lá pro Pernambuco Sampa de lá, delícia O bicho pega o Pernambuco A rocha que vai lá pro Pernambuco A rocha que vai lá pro Pernambuco É curra, bem negona Vai, fofa, fofa Banha, banha, banha Companhia do quadro Olha o sucesso Toma, toma, toma É desgostoso Olha o sucesso Toma, toma, toma Todo mundo é comigo Se liga, menina No que eu vou falar Se eu nem consigo te avisar Sou um vacilão, vacilado Sou cobre a criada do estilo perfeito Já te falei Eu sei de avisar Melhor deixa quieto pra não enrolar Te falei Olha só Olha só como é que é Menina Pernambuco 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 Se eu nem consigo te avisar Sou um vacilão, vacilado Sou cobre a criada do estilo perfeito Já te falei Eu sei de avisar Melhor deixa quieto pra não enrolar Já te falei Eu sei Vou menina Para de Olha só Para de Se não Se não Se não Se não o bicho vai crescer Vou querer você É algo pra caramba Vai! É o vídeo mais gostoso Companhia do quadro Se liga, se liga menina Eu te falei que eu sei avisar Melhor deixar quieto pra não enrolar Eu te falei que eu sei avisar Melhor deixar quieto pra não enrolar Menina, para de pulir Para de pulir comigo Oh, de pulir Se não o bicho vai crescer Arrebenta, arrebenta Menina, para de pulir Para de pulir comigo Para de pulir com isso Se não o bicho vai crescer Vou querer fazer um jeitinho assim Menina, para de pulir comigo Para de pulir com isso Se não o bicho vai crescer Vou querer fazer um jeitinho assim Menina, para de pulir Para de pulir Para de pulir com isso Se não o bicho vai crescer Vou querer fazer um jeitinho assim É pra roxar Vai Roxa, mamãe Tentou Empurra Toma Com bonita o quarto Arroxa, mamãe É original, parceiro Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você ganhou de saudade Com o esforço de sentimento Que não pude acreditar Como é bom Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça Teve fim Te for sonho Não acorde Eu preciso Procurar O choque e sonho Aconchego alcançar Te dei o sol, te dei o mar Você é raio de saudade Meteor da paixão Explosando sentimento Que não pude acreditar Como é bom Poder te amar E pensou que tem o mar Pra ganhar teu mar E pensou que tem o mar E pensou que tem o mar Explosando sentimento Que não pude acreditar Como é bom E pensou que tem o mar Se for sonho Se for sonho Não acorde Tá lindo E explosão de sentimento que não pude acreditar Como é bom poder te amar Companhia do Quarto, ao vivo, falando de amor Mas ele só pega e não pega nada Não tá dizendo que é o rei da mulherada Raparigueiro profissional Diz que tem carteira assinada e é o tal Mais um E toda noite na esquina Não tá dizendo, pega todas as meninas Não pega nada Cansei gatinho na marra Cansei gatinho na marra Ele não pega ninguém Não, 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 não Não pega ninguém Não pega, não pega, não pega Não, 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 não Na sua frente, o braço que acredito Nas suas costas, eu dou-lhe um bicho É um bocado, dá muito azar Mas aqui diz que ele só casa sem pagar Vou dizer, quem adivinha Eu não vou dizer o nome dele Ele só chega e não pega nada Anda dizendo que é o rei da mulherada Raparigueiro, profissional Diz que tem carteira, a cidade é o tal Que cara afogado! Anda toda noite na esquina Anda dizendo que pega todas as meninas Pega nada, dizendo o áudio dele Mas coitadinho ele dá Não vou dizer quem adivinha Não vou dizer o nome dele é Anda de pobre, zé É ser gatinho também Nas suas contas já pegou Não, 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 não Não pega ninguém, ninguém não Não pega! Não, 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 não Eu sabia, não, 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 não pega, não pega ninguém Olha o sucesso, essa é a pegada, essa é a banda comunha do quarto do amor Portal do Arrocha Essa palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar com nós, é sem escama Tamo, temos juntos, sempre lado a lado Nós é vida luta, mas nós também amamos Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir E com sua palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim É poder compartilhar os sentimentos É poder fazer feliz que tá do seu lado Tanto a volta por cima dos mais ou menos Saber perdoar se livrar do passado É poder compartilhar os sentimentos É poder fazer feliz que tá do seu lado Tanto a volta por cima dos mais ou menos Saber perdoar se livrar do passado Fiz essa velha letra em um dia triste Quem a vida louca se identificou Pelo que quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vida inteira E olha a desesperança E olha a desesperança Não pega nada, não marca o bombeira Acredito só no risco das crianças Amar é poder compartilhar os sentimentos É poder fazer feliz que tá do seu lado É poder fazer feliz que tá do seu lado Tanto a volta por cima dos mais ou menos Rocha negou a hora Rocha, Rocha Companheiro Marabatou Arrocha, Nebola Olha a companhia do quarto E curta Original Era pra rochar, Nebola Arrocha, arrocha, arrocha É sucesso Essa é a rocha Até no Brasil Venha, venha O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não quero nem ir pra o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor E todos querem por um fim Querem nos separar e tirar você de mim O nosso amor E todos querem por um fim Querem nos separar e tirar você de mim Mas eu amo você Eu quero só 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 você Arrocha, arrocha, arrocha O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar chamando Eu não tô nem aí pra que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não presto, só me meto com a fusão Nos separa e acaba com o nosso amor, tira você de mim O nosso amor e todos querem por um fim Querem nos separar e tirar você de mim O nosso amor e todos querem por um fim Querem nos separar e tirar você de mim Eu amo você Eu quero só você Eu quero só você A rocha Vai Com o menino quarto Olha a pijada Não é pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei E meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite e logo tem fim Eu te avisei E meu bem, eu te avisei Cada um pouco Não faz ser tão fácil assim E você me deu nas mãos Pivap E era acostumado a brincar com outro coração Não venha me perguntar Olha o sucesso, decona Eu já tenho tudo por amor E meu bem, eu te avisei Chora, me liga e clara Meu beijo de novo E tá de socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e clara Meu beijo de novo Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Chora, me liga e clara Meu beijo de novo E tá de socorro Eu vou te salvar Chora, me liga e clara Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Pensa, 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 pensa Pensa pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei E meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite E logo tem fim Eu te avisei E meu bem, eu te avisei Não vai ser tão fácil assim Você me deu nas mãos Logo você que era Um barba, um bico É com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu já fiz tudo por amor Olha o sucesso, decona E meu bem, eu te avisei Chora, me liga e clara Meu beijo de novo Pede seu povo Eu vou te salvar Quem sabe? Chora, me liga e clara Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Chora, me liga e clara Chora, me liga e clara Chora, me liga e clara Pelo teu amor Pede por favor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Chora, chora, chora no salte O jeầy e clara Cora, me liga e clara Chora, me liga e clara Quando te der um sorriso, tu me der um beijo E vai perder a tua cabeça e matar meu desejo Tá com medo de amar, tá com medo do amor E aí, me deixa a página virar Me deixa o coração e flor se abrir Tá com medo de amar, tá com medo do amor E aí, me deixa a página virar Me deixa o coração e flor se abrir Vai virando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Tá com medo de amar, tá com medo do amor E aí, me deixa a página virar E vai perder a tua cabeça e matar meu desejo Tá com medo de amar, tá com medo do amor E aí, me deixa a página virar Me deixa o coração e flor se abrir Não vai virando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse na primeira vez Como se fosse na primeira vez E vai rolar no sentimento Tá com medo de amar, tá com medo do amor E aí, me deixa a minha boca, tirando 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 Tá com medo do amor, e aí E deixa a página virar, é E deixa o coração e dor se abrir Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí E deixa a página virar, é E deixa o coração e dor se abrir Tá com medo do amor, e aí E o mulher segura o gato, não deixa o gato no chão Pega o gato, a rocha o gato, joga ele no salão O mulher pega o gato, não deixa o gato no chão Pega o gato, a rocha o gato, joga ele no salão Mas o mulher segura o gato, não deixa o gato no chão Pega o gato, joga o gato, é no meio do salão O pega o gato, a rocha o gato, não deixa o gato no chão Belgrado, chugado, joga ele no salão E você desfazer gostosa, coxadeira disparada Só ficou parada, só ficou parada A coxadeira da varia quebrado com a moçada E eu não vi foi nada, mas eu não vi foi nada E você desfazer gostosa, coxadeira disparada E não vi foi nada A roxadeira, a companhia vem quebrando com a moçada Só ficou parada, só ficou parada Banha, 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 vai de fora É burra, vou fora, vou, vou, vou Diz que vai que sim E você diz que vai que sim Eu digo que vou não E você diz que dá sim, você diz que dá não Vou ficar se jogando toda pra cima de mim E você diz que vai que sim, você diz que dá não E fica se jogando por cima de mim Mas você diz que dá sim, você diz que dá não É todo mundo todo Vai se jogando toda pra cima de mim A roxadeira, a companhia, a companhia É sucesso É seu poder É o filho mais gostoso, né? É bom A roxadeira descarada E só ficou parada E só ficou barada Eu tô quebrando a roxa Minha companhia na parada Mas eu não vi foi nada Não vi foi nada Eu tô quebrando a roxa Uma roxadeira descarada E só ficou parada E só ficou barada O suíto é uma companhia Vai acabando com a moçada E eu não vi foi nada Mas eu não vi foi nada E vou no ver Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai A roxa Do suaischer Vai Boa Tua roxa uffar Vai 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 E aí vem o meu amor que eu quero te dizer Fala que eu te amo e não vi você, você Você na minha vida é uma pessoa especial Farei a qualquer coisa pra te entender Você olha no meu, o meu, olha no seu Você quando estou me envelheu Mostrou jeitinho especial Mudou a minha vida que você não é legal Olha por isso eu te amo e não vi você, você Você na minha vida é uma pessoa especial E aí vem o meu amor que eu quero te dizer Fala que eu te amo e não vi você, você Você na minha vida é uma pessoa especial Farei a qualquer coisa pra não te fazer Eu sou o meu, olha no seu Você me conquistou, me enlouqueceu Com seu jeitinho especial Pra te ver, prepara, prepara, prepara E aí vem o meu amor que eu quero te dizer Fala que eu te amo e não vi você, você Você na minha vida é uma pessoa especial Farei a qualquer coisa pra não te fazer mal O seu olhar no meu, o meu, olha no seu Você me conquistou, me enlouqueceu Com seu jeitinho, seu doutor especial Mudou a minha vida sem você não é legal E aí vem o meu, olha no seu Portal do Arrocha